Para você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Daniel Alves bateu para frente. A bola está em jogo. Faz a bola esticada. David faz o passe mais longo e foi. Bateu! Felipe. Ederson. Felipe. Manda a bola para longe. Felipe. Ederson. 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 Vem aí o Pikachu. Vai para a jogada. De fundo. Olha para a área. Bateu para o gol. Briseu! 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 1 a 0 Vocês imaginam que vai mudar muito o jeitão do jogo? Eu não acredito, pelo menos nesse primeiro tempo Eu acho difícil, né? Usou uma das suas armas mortais, né? Benítez Lisieiro Vai se mexendo, vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou, dá uma gingadinha ali A abertura é boa Lua Benítez Lua Fez um lançamento ali pra briga Tocou a bola pra fora, arremesso lateral David Foi boa a bola, hein? Dá até porque chegou perigosamente! Quase ele conseguiu E esse, né, Kleber, é o risco de fazer a linha de impedimento Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro Arboleda Arboleda Pikachu Pikachu Movimentação lá pela direita Do ataque Fez o cruzamento Lua Lua Mais uma bola esticada Felipe Felipe Vai ter que dar uma estilingada nela Matheus Jussa Pikachu Pikachu 15 minutos no relógio Bola esticada Benítez Aí o Pablo domina O jogo tá tenso Não consegue chegar no campo de ataque Criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta Tá saltando o meio de campo Aí dificulta pros atacantes Matheus Jussa E aí na base do lançamento Jogou em cima do adversário E perdeu o lance Arboleda Lisieiro Manda pra frente Arma a correria Ederson Bola lançada pro campo de ataque Na hora do passe Foi infeliz Encarou a marcação Olha que boa Bola Afasta Joga pra longe Ederson Vem aí o Pikachu Opa Ederson Lua Reinaldo Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Ederson Ederson Voltou pra fazer o corte Lua Vai na base do lançamento Matheus Jussa Busca no meio Faz o lançamento longo Daniel Alves Daniel Alves Aí o Pablo domina Toca a bola na direita Lisieiro De novo ameaçando jogar lá dentro da área Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Afastou no primeiro lance Afastou no primeiro lance Ela foi desviada É escanteio Fechou Fechou Reinaldo Reinaldo Encarna a marcação Prefere cruzamento Afasta Afasta joga pra longe Ederson Ederson E aí E aí E aí E aí Lisieiro Benítez Benítez Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Ederson 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 Vai na base do lançamento Manda a bola pra longe Agora fica o arremesso lateral Faz a bola esticada Tira Joga pra longe Pikachu Cobra curtinho Olha pra área Fazendo o lançamento Do lado direito Faz a abertura Do lado direito Matheus Jussa Pikachu David Bola foi boa Bateu pro gol Faz o corte David Vem aí O Pikachu Felipe Pablo Vai e faz o corte Não gostou da bola Que Lhe recuaram Nessas é melhor Você dar o bicão Lá na frente E não correr risco Do que correr Justamente a aproximação Do adversário E quase entregar A rapadura Vai na base do lançamento Pikachu Ederson David Vai levando o time Pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Manda a bola Pra longe Ganha o arremesso Lateral Faz ligação direta Lá com o campo de ataque Olha que boa Troca de passes Vem aí o Pikachu Aí o Pablo Domina Arboleda Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Outra bola lançada Foi boa bola O juiz marca a falta Até o juiz Está com o olhão Arregalado Os caras Os caras reclamam Toda bola Todo lance A falta é pra nós Por cima da barreira Pro gol 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 Do Fortaleza Bola Para o fundo do gol Essas faltas Hoje em dia São um tormento Para defensores E para os goleiros E o grito Ei juiz O pessoal gritava muito Ei juiz Sempre Com torcida ou sem torcida Dá pra ouvir Isso faz parte Léo Quando o juiz apita O final do primeiro tempo Aqui Fim de primeiro tempo Bola em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Vamos ver qual vai ser O ritmo da segunda etapa E foi derrubado Felipe Ficou de frente Pode bater Felipe Teve dificuldade Perdeu a bola Ederson Pikachu Vem aí o Pikachu Prendeu belo Dribble Deu uma gengada Linda ali Para cima Cruzamento Para a área Luciano Limpou Dá até Para riscar o chute David O Wellington Paulista Ederson Pikachu Bola esticada David Pensa 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 Estica a bola Léo Lua Reinaldo Lua E aí na base do lançamento Pikachu Lua Lua Reinaldo Benítez Benítez Lisieiro Benítez Lisieiro Daniel Alves Benítez Mais uma bola Mais uma bola Para frente Gingou Bem Foi para o fundo Chegou Cabeçou Outra chegada Bola na área Cabeçada Perigosa Lisieiro Chega Chega com perigo Ederson Olha o lançamento Olha o lançamento Bem aí o Pikachu Usou a habilidade Tocou Boa bola Isolou Faz o cruzamento Para a área Já abriu Lá na direita Chegou Perigosamente Ele chutou Mas não pegou Encheio na bola O bom goleiro Fez a defesa Sem dificuldade Fez um lançamento Ali para a briga Ederson Felipe Lisieiro 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 Faz o jogo fluir Mais para sair Do campo de defesa Para o campo de ataque Boca a bola na direita Gingou Gingou bem Foi para o fundo Gingou Olhou para a área Cruzamento Cruzamento Cabeçada Cabeceia para fora Cabeceia para fora Foi boa a bola Foi boa a bola E aí vai na segurança Não inventa Não inventa a moda Não inventa a moda Vem aí o Pikachu Benites Vai para a movimentação Pelo lado esquerdo Conseguiu levar para o fundo Faz o cruzamento A bola perigosa David Olha para a área Deu certo a jogada Posição dele é boa Vem na jogada individual Pikachu Não foi para dentro Não encarou a marca A posição é normal Ele bateu para o gol Olha a chance Olha a chance de mais um GOOOOOOOL Goal O prejuízo aumenta, 3 a 0, tá tomando um chocolate. É um atropelo. Daniel Alves faz o passe mais longo e foi bom o passe. Benítez bateu para o gol. Felipe. Vai na passe do lançamento. Afasta, joga para longe. Benítez. Lisieiro. Benítez. Lisieiro. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Os mais modernos, é, tem medo, né? Joga para fora essa bola. Parece que o juiz deu posição de impedimento dele nessa bola aí, ó. Impedimento assim, hein? No milímetro. Matheus Jussa. Faz a bola esticada. Fazendo o lançamento do lado direito. Lua. Vai na passe do lançamento. Lua. Vai na passe do lançamento. Arboleda. Arboleda. Lua. Benítez. Faz a abertura do lado direito. Aí o Pablo domina. O Wellington paulista. Fez bem a jogada. O Wellington. Afasta, joga para longe. Fica com o arremesso lateral. Lua. Daniel Alves. Faz o lançamento. Quase trinta e um minutos. Lisieiro. Ele dominou. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Afasta, joga para longe. Bateu para o gol. Ederson. Felipe. E aí na base do lançamento. Afastou no primeiro lance. Lisieiro. Lua. Lua. Vai na passe do lançamento. Afasta, joga para longe. Benítez. Lua. O Wellington paulista. Perdeu a bola. Vem aí o Pikachu. Usou a habilidade. Tocou. Boa bola. David. Outra vez com a possibilidade do cruzamento da área. Já abriu lá na direita. Boa bola foi desviada para a linha de lado. Lua. Lua. Bola foi boa. Dá para bater no gol. Bola foi boa. Afasta o perigo. Bola lá para dentro da área. Arboleda. E rasga para longe. Felipe. Bola esticada. Opa. E o juiz pega a falta. Deu para ver que ele não gostou, mas tomou amarelo. E amarelo bem aplicado. Até porque ele parou e provocou o contato. E se eu sou o treinador, eu grito assim. Para quê? Clórdia. Clórdia. Para quê? Não há uma decisão do árbitro que não vira reclamação. Vai ter que dar uma estilingada nela. Lisieiro. Outra bola lançada. Benites. Lisieiro. Pabllo. Lisieiro. Lisieiro. Vem na jogada individual. Dá para bater no gol. A bola viaja com perigo. Léo. Lua. Olha que boa troca de passes, ó. Gingo. Olhou para... Olha o toque de cabeça. Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Os mais modernos. É, tem medo, né? Joga para fora essa bola. Chega bem de ladrão ali. Bola lançada para o campo de ataque. Arboleda. O corte foi feito. Lisieiro. O Bandeira já está marcando posição de impedimento. Goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Ederson. Vai para a jogada. De fundo. Foi boa a bola, hein? Pikachu. Faz a jogada. Cruzamento para a área. Agora o árbitro apita. Fim de jogo. Agora é hora de você curtir as atrações de Malhação. Vidas brasileiras. E continue ligado. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E aí Futebol na Globo. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti